Oi gente, venho trazer mais um produto aqui no nosso Desperimento, ou review, né? É aqui, gente, esse molho de tomate tradicional com pedaços maiores de tomate, né? 59% menos sódio da marca Pomarola. Cês gostam, conhecem? Custou R$2,69, foi isso mesmo, R$2,70, né? Esse molho aqui, eu gosto muito, vou fazer agora, a gente já tá aqui já, olha, a salsicha, que eu vou fazer o molho de salsicha pra comer com pão, e vim aqui, eu nunca, gente, é a primeira vez que eu compro esse molho, tá? Nunca comprei, eu sempre compro uns outros aí, né? Os mais em conta, mas hoje não teve jeito. E parece que ele é bom, e tá falando que ele tem pedaços maiores de tomate. Deixa eu ver, 320 gramas, deixa eu ver de onde que é esse molho aqui da Pomarola. A maioria dos produtos são de São Paulo. Esse aqui não, gente, esse aqui é lá de Goiânia, Goiás. Você que é de Goiânia, Goiás, um beijo, um abraço, comenta aqui se você é de Goiânia, Goiás. Aqui, Pomarola, não sabia que eu acho essa marca é de lá, né? Produzido com tomates inteiros, muito mais sabor, parceiro ideal para suas receitas suculentas e saboroso. É só esquentar e pronto. Então, eu gosto muito desses molhos, gente, pronto, porque tem aquelas marcas de tomate antigamente, né? Mas esse molho pronto é isso aí mesmo, né? Só esquentou e pronto, o troço já tá bom já. Eu vou, eu vou, gente, colocar num prato aqui para a gente ver a consistência dele, que tem os pedaços maiores mesmo, né? Eu vou abrir aqui, olha. E você que é de Goiás, Goiânia, que conhece essa marca, que já usou, me conta aqui se você gosta. O preço que tá aí aqui foi R$2,69 mesmo, ou R$2,75, tá? Porque eu tô meio na dúvida, mas é por aí. Olha, gente, vamos ver lá dentro como é que... Olha lá dentro, é, parece que tem... Opa, não tá dando pra ver direito. Aqui. Tem pedaços mesmo, que eu vou colocar aqui no prato, vocês vão ver. A textura, a gente, achei bem mole, mas tem pedaços mesmo, olha. Tem pedaços, vou pegar a colher aqui, olha, pra mostrar. Vou pegar a colher. Uma colherzinha mais fácil aqui, pra mostrar esses pedaços de tomate, realmente, olha. Pedaços, olha, ó, pedação. Olha o tamanhozão. Esse pedaço de tomate, realmente. Com o trio que falou, pedaços grandes, ó. Geralmente os pedaços são pequenininhos, né? E esse aqui tem pedaços grandes de tomate mesmo. Deixa eu ver o sabor, gente. Bom, muito bom. E eu tô surpresa com esses pedações aqui de tomate. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer o meu molho aqui. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar o vídeo no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Que eu vou fazer o meu molho aqui pra comer com pão. Tchau. 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 Obrigado.